Então, nós vamos fazer essa costela e eu vou começar fazendo pequenos cortes na gordura para melhorar o cozimento com a faca bem afiada. Não é para atravessar a carne, é só para fazer o risco. E aí você faz também esse corte aqui na diagonal. Pode cortar. Então, eu estou finalizando o corte aqui. Aí você vai reparar que ela vai ficar assim. Uma dica legal que eu vou dar agora é que para você fazer na churrasqueira como essa aqui, eu pego um pedaço de alumínio e dobro e faço como se fosse uma caminha aqui onde eu vou colocar a costela. Porque como é churrasqueira, você pode perder um pouco do controle do fogo. Às vezes você coloca um pedaço de carvão e aí a lavareta sobe. Você tendo essa caminha aqui, um pedaço de papel alumínio dobrado fazendo essa caminha, você não vai correr o risco da sua carne queimada. E o tempero, muito simples, deitando aqui a costela na sua caminha. Sal grosso, eu uso sal de parrilha, com um pouquinho de pimenta e nada mais. Você espalha, coloca do lado do osso também. Pode colocar o sal, não vai ficar saudável. E agora é só embrulhar. Quando você fez lá a caminha com o papel alumínio, você pode embrulhar com umas três voltas, quatro voltas, que já vai ser o suficiente. E aí uma dica legal é que quando você cortar o papel e fechar, pode ser que ainda escape ar aqui por essa lateral. E aí, para garantir que não fique bem selado, eu tenho o hábito de colocar uma volta aqui, só uma, para fechar essa lateral aqui. Não precisa nem muito ficar preto nesse ponto, porque ela já está bem selada. É só para garantir que aqui, a lateralzinha fique bem fechada. Então agora, bora lá para a churrasqueira. Ó, então agora, coloca ela na churrasqueira com o osso virado para baixo. O braseiro está bem forte, mostra aqui a brasa. E aí agora, vamos deixar ela aqui por quatro horas. Daqui quatro horas, eu volto para mostrar o resultado. Durante essas quatro horas, toda vez que eu perceber que a brasa diminuir, eu venho e coloco um pedaço de carvão para manter aqui a temperatura nos 12 segundos. Assim, ó, você coloca a mão e até você aguentar uns 12 segundos, é sinal que a temperatura está boa para essa costela que depois de pronta está derretendo. Então, até daqui quatro horas. Ó, nossa costela está aqui, ó, há duas horas. Do jeitinho que ela foi colocada e a gente segue colocando o carvão. Daqui duas horas, vamos ver como é que fica essa delícia. Galera, ó, quatro horas depois eu estou vindo aqui para tirar o papel. Olha só como está ficando. Então, ó, vou tirar o papel agora. Ó, vê, ó, o papel não colou na carne. Upsou. E aí você lembra que eu tinha falado, né, de fazer aquela caminha, ó. Está vendo? Ela não queima. Então, agora aqui eu vou terminar de arrancar esse papel e vou deixar ela aqui por mais uma meia hora para ela dar aquela secada e ficar com aquele sabor que a gente espera de uma boa costela. Então, até daqui meia hora. Pessoal, depois que eu tirei o papel alumínio, ó, meia hora depois, ficou assim. E agora, aquilo que a gente quer ver, né? Aí, ó. Ó. Olha aí. Arraba na boca. Olha aí. Que ruim. Então, está aqui, ó. 4 horas no forno, na churrasqueira, mais um tempinho para ela dar uma secada. Tá aí, ó. Bom apetite.